Olá, seja muito bem-vindo ao programa em destaque. Você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim, de qualquer parte do Espírito Santo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje a gente recebe aqui no programa o deputado estadual Rafael Favato do Patriotas. Ele é o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa e também preside a Comissão de Meio Ambiente lá da Assembleia. Rafael Favato é o nosso convidado com quem a gente conversa a partir de agora. Rafael Favato, seja muito bem-vindo aqui ao programa em destaque. Um prazer te receber aqui, viu? Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos que nos assistem na TV Record, Rede Sim, de televisão, a que passem todos os canais aqui do Estado do Espírito Santo. Prazer te receber aqui, Rafael. Vamos falar um pouco sobre a atuação sua, né? Você tem tido uma atuação firme lá na Comissão de Meio Ambiente, também hoje é o segundo vice-presidente da Assembleia, né? Mas vamos começar falando sobre o meio ambiente, né? Que eu acho que é um assunto que muito interessa a todo mundo também, né? A gente sabe que as questões de meio ambiente cada vez mais estão em debate, né? E a gente vive um momento muito delicado também em relação a isso. São políticas públicas que precisam ser intensificadas cada vez mais, não é verdade, Rafael? Cada vez mais e não só aqui no Estado do Espírito Santo, nós estamos vivenciando um momento de globalização, aquecimento global, aumento das marés. Então, tudo isso influencia na vida de todos nós, do povo capixaba, mas também de toda uma população do planeta, né? Onde nós queremos chegar, como será o futuro dos nossos filhos, das nossas filhas, né? Como será o nosso amanhã nesse planeta que nós estamos vivenciando nesse momento, mas que as futuras gerações também dependem dele, né? Então, não é só a gente cuidar, pensar na nossa geração, nós devemos pensar no nosso futuro e no futuro das gerações. Quando a gente fala aqui na Grande Vitória, Rafael, a gente fala muito também sobre a questão do pó preto, né? Que é algo que incomoda muito a população, né? Em especial aqui da capital e também das cidades vizinhas. É uma luta também permanente, né? Para poder a gente conseguir chegar a um equilíbrio. A gente sabe da importância das empresas, das mineradoras também que já estão aqui há tanto tempo, já eram tantos empregos, mas também é preciso existir um equilíbrio entre essa questão do controle e também do meio ambiente, não é verdade? Isso. A gente tem intensificado a cobrança. Eu que fui presidente da CPI do pó preto no ano de 2015, aqui no Estado do Espírito Santo, e várias ações hoje que as mineradoras fazem aqui na Ponta de Tubarão, fruto da época da CPI, com diversas medidas, né? Windefense, toda a cobertura lateral de todas as esteias carreadoras, todos os filtros que foram instalados, fruto da nossa CPI. Elas vão a cada dois meses, a cada dois, quatro meses na Assembleia, prestar conta dessas medidas que estão sendo implementadas hoje, até a época de hoje, através dessas medidas expostas lá na CPI de 2015. 2015. Então, tem ganho muito a população, porém, com essa época seca que nós estamos vivenciando, isso atinge muito mais a nossa população e com certeza precisa de novas medidas e mais investimento, principalmente da parte ambiental dessas empresas aqui no nosso Estado. Entendi. Vamos mudar de assunto um pouquinho agora, vamos falar sobre saúde, né? Dr. Rafael Favato é médico também, né? E a gente vive um momento dessa pandemia que tem tirado tantas vidas aqui no nosso Estado, no país, no mundo inteiro, né? É um momento muito delicado que a gente tem vivido. Agora, Favato, é importante também a gente reforçar, né? Como é importante as medidas sanitárias para a gente poder enfrentar, mas não só isso também, a vacina é muito importante, né? A gente tem, hoje o Estado aí atingiu mais de 10% da população, também no país é próximo disso, né? O número, mas ainda é muito pouco, né? A gente tem que intensificar isso cada vez mais, na verdade. Com certeza, assim, Fabiana, a vacina é o caminho da imunização. Quando nós tivermos a população toda vacinada, a gente já está vendo isso nos Estados Unidos e algumas cidades que já tem uma ampla rede de vacinação ali, vacinando pessoas com mais de 16 anos nos Estados Unidos. A nossa meta aqui no país são pessoas acima de 30 anos de idade. Eu acho que a gente tem que reduzir isso aí de 18 para cima para vacinar toda a nossa população. Tem uma cidade em São Paulo que o Instituto Butantu está fazendo uma pesquisa lá que tem mais de 70% da população vacinada. Pegou essa cidade para poder fazer esse estudo em São Paulo e essa população já caiu a rede hospitalar com menos de 50% de internações hospitalares por causa do Covid. Então, isso é um exemplo que nós temos que seguir, vacinar toda a nossa população. O Estado do Espírito Santo está preparado para comprar a vacina. O problema hoje é que não tem oferta da vacina. Não é só o governo federal comprar. Cada estado, cada município que quiser e tiver a oportunidade de comprar, pode fazê-lo. Porém, as fábricas não estão dando conta de fabricar a vacina para toda a população. Mas o Estado já tem uma reserva técnica preparada para fazer essa compra da vacina assim que essas fábricas disponibilizarem. Sim, a gente viu aí os idosos sendo vacinados, várias faixas etárias, aí acima de 60 anos já sendo vacinados no Estado. Além dos profissionais de saúde, que foram também nesse primeiro momento, agora as forças de segurança e os professores também, que enfim, também já vão começar a ser vacinados. Ou seja, é um avanço, mas é algo gradual que ainda a gente ainda requer cuidados também importantes. Sim, eu estou conversando até com o pessoal do governo, conversei com o secretário, para que a gente possa vacinar também o pessoal do transporte. Os motoristas de ônibus são pessoas que ficam dentro de caixas, digamos assim, dos ônibus, dos veículos e levam a nossa população. Então, são pessoas que dão um grupo de risco ali extremo, digamos assim. Sem dúvida. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua o nosso papo com o Dr. Rafael Favato, deputado estadual, nosso convidado de hoje aqui do programa Em Destaque. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebendo aqui em destaque Dr. Rafael Favato, deputado estadual, nosso convidado. Dr. Rafael Favato, nós falamos um pouco sobre pandemia no bloco anterior, sobre a questão da importância da vacina e também das medidas sanitárias para a gente evitar cada vez mais a propagação desse vírus. Agora, o senhor também tem levantado a bandeira da questão das academias, fortalecendo a importância desses locais, desses ambientes para até mesmo ajudar a aumentar a imunidade das pessoas. Sim, são ambientes que as pessoas frequentam, Fabiano, para buscar saúde. Não é só a pessoa pensa em academia pela perfeição, corpo escultural, mas muitas pessoas precisam fazer pilates, precisam entrar nas academias para manter não somente a forma física, mas para se exercitar. E isso aumenta a imunidade da pessoa. Já é comprovado que quem se exercita aumenta em quase 60, 70% a sua longevidade. Então, hoje em dia, na medicina, nós temos uma área se especializando em longevidade. As pessoas estão vivendo cada vez mais. Antigamente, 50 anos de idade, 53 anos de idade, a pessoa já era considerada velha, cansada. Hoje, com 50 anos, a pessoa é um garotão ainda. A mulher é uma jovem mulher, digamos assim. No consultório mesmo, as mulheres estão engravidando com 45, 44 anos. Uma mudança de perfil. E o ambiente da academia, quando usado corretamente, com protocolos de saúde, higiene, com a capacidade, é fundamental até para a higiene mental da pessoa. Nós estamos vivenciando um momento que reclusão, a pessoa só é dentro de casa, trabalhando. E esse ambiente é um ambiente onde você busca saúde, a perfeição, você faz o seu exercício. E essa é a importância do nosso projeto, que nós colocamos em votação na Assembleia, para tornar a academia, não somente a academia, mas também o pilates, essa academia de dança, é uma atividade essencial aqui no Estado. Sem dúvida. Isso se discutiu muito. Até os próprios profissionais de educação física, os profissionais que lidam com essa área, no setor da academia, reclamaram muito, porque eles não puderam atuar nesse período de quarentena, mesmo tentando manter todas as medidas sanitárias para enfrentar a doença e evitar a contaminação pelo novo coronavírus. E, enfim, é como você falou, nem sempre é pela estética, mas sim pela manutenção da saúde. Com certeza. E é fundamental. O nosso corpo, ele precisa de atividade, queimar a energia que nós temos. Porque se você só se alimenta, você só está em casa, vendo filme, rede, Netflix, não sei o que lá, Rede Record, Rede News, o que a gente vai fazer? A pessoa vai ficar, vai engordar. Ela vai ficar sedentária, então ela precisa de uma atividade, uma caminhada. E para evitar a aglomeração, estende o horário da academia, faz uma regra, está tudo descrito no projeto, 40% de ocupação, não tem aglomeração, é para realmente buscar a saúde do cidadão. Então, Rafael Favato, vamos falar também sobre como está essa discussão na Assembleia. A gente sabe que a Assembleia ficou um tempo com sessões não presenciais, mas agora já retomaram as sessões presenciais, não é isso? Suspendeu de novo a partir do lockdown. Dessa quarentena. Dessa quarentena agora. Ou seja, as discussões elas continuam sendo só virtuais, então, hoje? É, antes estava híbrida, né, o modelo híbrido e agora está só sessão virtual. Sessão virtual, né. Há duas semanas virtual. Há duas semanas já no formato virtual. Ou seja, com essas discussões todas, a gente sabe que algumas questões têm sido também muito levantadas no Estado. Por exemplo, a gente viu aí até um projeto de lei recente, que foi até de autoria do presidente da Assembleia, do deputado Eric Musso, que multa, né, que enfurasse, por exemplo, a fila da vacina. A Assembleia Legislativa também está atento a essa questão, né? Atento. Porque, de fato, a gente tem visto muitas fraudes acontecendo pelo país afora e a gente vive um momento muito delicado com a pandemia e o grupo prioritário precisa ser respeitado, não é verdade? Já existe. O nome é grupo prioritário. Por que que é grupo prioritário? Porque teve um estudo que essas pessoas são mais acometidas. O índice de mortalidade nesse grupo é maior. Então, por isso se vacina primeiro. Não é aleatório, não foi escolhido ao acaso, né, foi comprovado cientificamente que determinadas doenças, comorbidades, é mais atingido pelo coronavírus. Então, por isso se criou um grupo prioritário. Por exemplo, Fabiana, as gestantes estão excluídas desse grupo. Porque ainda não tem um estudo sobre as gestantes. Não seria um grupo que seria altamente prioritário? São duas vidas. Porém, nós não temos estudo sobre o impacto da vacinação nas gestantes. Então, na dúvida, precaução. Então, não se vacina as gestantes de coronavírus, né? Então, mas o grupo prioritário, os idosos, as pessoas que necessitam, comorbidade, cardíaco, são do grupo prioritário. E isso fica claro. Então, por que a pessoa fala, ah, eu preciso vacinar os jovens que eles estão na rua, estão mais dispostos? Mas eles são um índice de recuperação, quando acometidos, é melhor. Com certeza. Então, por isso não se vacina. O importante é ter a noção e a consciência de que precisamos vacinar e que tem que respeitar o grupo prioritário. Tá certo. Olha, tempo chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao deputado estadual, doutor Rafael Favato, nosso convidado de hoje, aqui do programa de destaque, falando um pouco do seu trabalho, da sua atuação lá na Assembleia Legislativa, como também presidente da Comissão de Meio Ambiente e, segundo vez, presidente da Assembleia. Isso. Deputado, obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos os que estão assistindo a Record News. A importância da televisão aqui no Estado do Espírito Santo. Você fazendo sempre um excelente trabalho. O Rui, o presidente, e a todos os trabalhadores aqui que, nesse momento de pandemia, os repórteres, hoje também foi uma indicação lá dos repórteres tomarem a vacina. Porém, nós temos que respeitar o grupo prioritário. Mas a importância do trabalho de cada um nessa pandemia. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado, doutor. E a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o doutor Rafael Favato, deputado estadual, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora aqui na Record News ou também na TV Sim. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho